Hoje ninguém grava mais CD, né Bruno? Tem que gravar o quê? Uma música, um single? É verdade. Em 2016, 2018 eu gravei dois CDs. Coloquei também nas plataformas digitais dois álbuns. Iniciando a minha carreira solo. 2019 gravei um terceiro álbum. 2020 gravei um álbum ao vivo. Já 2021 e 2022, né? O ano passado eu gravei só três músicas. São três singles, como você falou, né? O ano passado, Márcio 2021, eu fiz dez anos de carreira, né? Carreira solo. Aí eu lancei essas três músicas novas e fiz uma espécie de coletânea com as melhores músicas, as mais ouvidas nas plataformas. Bruno Silva, dez anos rasgando as cortinas. Aí a gente lançou uma coletânea 21 músicas. E esse ano eu já comecei com um single. Gravei a música crítica. E é como você falou, hoje em dia a tendência é muito natural que a gente vem gravando só músicas, né? Esporadicamente, a cada dois meses uma música, três meses. O consumo das pessoas mudou um pouco, né? Pouca gente para para ouvir um álbum inteiro de um artista. É uma música nova, é mais fácil. Porque hoje em dia é tudo muito prático. Aí você ouve aquela música, pronto. Depois de um tempo, lança a outra. Até para valorizar mais a música, eu acho que o artista está seguindo essa tendência natural de ir lançando aos poucos. Para você que não lembra mais o que é um CD, um CD é um negócio redondo com um buraquinho no beijo que você bota lá no aparelhinho e ele toca. Ninguém sabe mais o que é um CD, né? Ô Márcio, por curiosidade, eu achei interessante essa semana assistindo a uma reportagem que o Papa foi uma loja de discos em Roma e ganhou um CD de música clássica. Imaginando assim, lá em Roma ainda existe loja de discos que aqui no Brasil a gente não ouve mais. Não ouve não. Então, nesses meninos aqui, ó, que vendem CD, pouco se vê. Pouco, pouquíssimo. Pouco se vê. Passei ontem na barraca do Lopeu ali perto da Sinaleira, ele tem mais sandália do que a CD, né Lopeu? Teve que se virar nos 30, né? Exatamente. Porque ninguém mais compra CD, até porque os aparelhos que é vendido hoje nas lojas não tem mais, né? Você compra entrada de Bluetooth, agora eu pensei que o Bluetooth ia cair de moda e o Bluetooth tá mais forte agora do que quando lançava. Tá mais forte, impressionante. E essa de você comprar uma caixinha, coplar o celular, né? Lá em Dandé, o meu irmão que vende controle ali no Vox 22, ele tem uma lâmpada que toca música. Eu conheço, eu sou cliente dele. Você é cliente dele? Eu já nem falo mesmo de vocês. Pronto, então, pô. Então, você já tem uma lâmpada que toca música. Brincadeira, é humano. Pra onde nós vamos, hein? Tecnologia. Eu acho que nós vamos bem pra ali, pra Marte, né? Bruno, vamos ouvir a crítica? Daqui a pouquinho eu trago Michael Everson com as curiosidades pelo mundo afora. E essa crítica, que tipo de crítica ela faz? Na verdade, é uma música antiga e que recebeu uma roupagem esse ano. A gente colocou uma... Ela fala sobre o poder que a crítica tem, né? Um instrumento que pode ser usado pro bem ou pro mal, a depender de como você utiliza. E esse ano a gente colocou um trecho e criou uma roupagem nova. E o trecho fala sobre a crítica nas redes sociais. O quanto a gente precisa ser responsável, né? Com aquilo que a gente fala nas redes sociais. Ter que ter o cuidado em respeitar os seres humanos. É mais ou menos por aí. Pois é. E o Facebook é... É terrível. Não é, mano? Concordo com ele. O Facebook é terrível, meu amigo. As vezes um retrato do real O sobressalto da inveja O disfarce da ignorância A face da sabedoria Uma simples brincadeira A expressão do mau humor Um estado de espírito Uma revolta contra o estado Instrumento de ódio Instrumento de ódio é sinônimo hoje em dia Difundida sem apreço Pelas redes sociais Não há mais ponderação Como outrora se fazia Os ataques são maldosos E amigos são rivais Preconceito e agonia Ferem e matam tão normais Sempre cegos num exército Por um idiota que os guia Desumanos tão perdidos São robôs sempre iguais Ficaremos em silêncio Pra acabar com essa sangria A vontade de construir O poder de destruir Uma escada para a subida Escorregadeira como tecida A busca pelo objetivo Desistência perante o obstáculo E a crítica é apenas Um instrumento Os condutores são quem aditam Os conduzidos quem a entendem